Boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos fazer mais um carro, ou melhor, vamos reformular ou vamos refazer um carro de velocidade furiosa. Neste caso vamos fazer o Mazda RX-7 do Dome, que aparece no primeiro filme. E vamos fazer esse carro, com o ZR350, que está na Legendary Motorsport, por 1.211.000 dólares no GTA. Este preço é o preço já com o desconto. Vocês têm que subir reputação aqui no evento de carros de Los Santos para conseguirem este preço. Caso não tenham o nível suficiente, que agora não me lembro qual é, vão ter que pagar um pouco mais. Perto de 2.000.000 se não estou enganado. Como pronto este carro, vamos dirigir-nos aí à oficina. O carro já está pronto. Como ao costume, eu deixo sempre o carro pronto. Ele vai ficar assim. Na minha opinião, está uma réplica muito, muito boa. Bem, blindagem eu não coloco. Vocês podem colocar se quiserem. Freios é de corrida. Parachoques. Um parachoque adianteiro. Vamos colocar aqui o parachoque de corrida também. Foi o que eu achei mais semelhante ao este ou então o original. Mas eu preferi aqui o de corrida. Penso que seja mais semelhante. Para o choque traseiro, vamos deixar no original, no stock. Motor, aqui para a parte de dentro. Não vou mostrar, façam aí ao vosso gosto. Ajuste-se motor. Vamos colocar então o nível 4. O intercooler, eu deixei stock. Agora aqui, em escapamento, infelizmente não temos aqui um escape único. O carro de filme tem apenas um escape. E o único escape, que é o único, são estes assim. E não tem nada a ver. Então, eu escolhi aqui o de rua. É o que mais se assemelha. Agora aqui, em paralamas, vamos deixar stock. Tanto no dianteiro, como no traseiro. Vamos deixar aqui stock. Agora aqui, em faróis, vamos deixar os faróis originais. Pá, eles estão levantados porque estão de noite. Mas durante o dia, mano, os faróis ficam baixos. Fica igual ao do filme. Aqui no capô, travas de capô. Não vamos colocar nada disto. No capô em si, vamos deixar o capô original também. Buzina, a quiserem, interiores, mas sinceramente, eu não mexi muito. Sinceramente, mexi ali só nas cores. Nem me lembro de ter mexido nos bonks, para ser sincero. Eu acho que vou deixar assim mesmo, mano. Pá, metam aí um pouco ao vosso gosto. Na parte do interior. Santo António, deixem sem Santo António. Agora aqui em luzes, faróis, eu coloquei a luz veronica. Pá, mas isso aí deixa a vossa escolha. Pode ser o Shannon. E agora aqui no neon, mano, é importante, vai ficar bem semelhão ao todo o filme. Vamos a leitura do neon e coloquem só dos lados. Porque no carro do filme, o neon só tem nas laterais do carro. Na parte do lado do carro. Depois, na cor do neon, vamos colocar o vermelho. Depois vamos para na estampa, mano. Aqui a estampa é vencer, é vencer, mano. Pá, a estampa refere-se mesmo à do R-S7 aí do dome do primeiro filme. Esta estampa só está desbloqueada. Vocês só conseguem desbloquear no nível 129, mano. Daqui no evento que há de los chants. Proporção, nada. Venezianas. Pá, é 100 venezianas. Não vamos colocar nada disto. Retrovisores. Vamos pôr aqui os retrovisores originais. Plaquinha é a plaquinha em branco. E eu coloquei a placa personalizada a dizer dom. Na parte aqui em pintura, vamos a cor principal. Vamos a clássico. E vamos colocar aqui o vermelho turino na cor principal. Na cor secundária, vamos a clássico. E coloquem também o vermelho turino. Pá, a cor interna também coloquei o vermelho turino. Dá aqui a cena nos bancos. Ali também muda. Por isso coloquem o vermelho turino também. Cor de detalhe, eu meti bronco gelo só porque sim, mano. Vê ali muda. Não muda grande coisa. Passam aí ao vosso gosto. E me lembro do comando. Não é preciso. Agora aqui em teto. Deixem o teto original. Ceia. Vamos colocar aqui a ceia estendida, mano. Para mim é a ceia que mais se assemelha ao do carro do filme. Splitter. Vamos colocar aqui o splitter original. Ou melhor, não vamos colocar nada. É sem splitter. Spoiler. Vamos colocar aqui o spoiler corrida carbono. Adesivos para parabrisas. Não vamos colocar nada desto. Suspensão é de competição. Lanternas deixem o original. Eu pensei inicialmente por em vermelho. Mas o do carro do filme é escuro. É mesmo assim, não é? Deixem o original. Transmissão e turbo. Já sabem como é que funciona. É tudo aí no máximo. Agora aqui em rodas. Vamos a tipo de rodas. Vamos a camionetes. Vamos a aros cromados. Eu escolhi aqui a Low Speed 10. Eu já perguntei outras jantes. Sem outras jantes também que poderia ser. Eu agora decidi por estas. Não há nada que seja mesmo, mesmo, mesmo igual ao filme. Não tem mesmo. Eu já procurei. Vocês podem ter uma outra opinião. Mas antes que fique ainda mais semelhantes. Deixem-me aí nos comentários. Se quase tenham. Quarta roda, nada. E se os pneus também não precisam de modificar. Eu agora em janelas. Vamos a fumar, claro. E está feito mais um carro. Manos, este aqui ficou brutal, na minha opinião. Mais um carro. Uma ilusão furiosa. Mazda RX-7. Eu, antigamente, tinha feito com o Benxi 900R. Mas de todo, manos. Esta é a réplica perfeita, manos. É esta mesmo aqui. Bem, manos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like. Compartilhar com os teus amigos. A gente vê-se num próximo vídeo. Fiquem bem. Fui.